Pior que ele não falha papo reto, tudo vem no tempo certo Tô gastando, tô lucrando, acabou o mistério, mas nunca foi segredo Perfume de bandido é dinheiro, sente a fragrância e já vem pelo cheiro Nessa aqui eu desmontei seu tabuleiro, nossa foda só momento Passageiro, de lupa na cara vendo o sol cair, a loura de 4V na lua subir Queimando da planta pra se distrair, ela apaixonada me olhando assim Se tá bom no começo imagina no fim, tina na coçinha e a lingerie Sentando pra mim, sentando pra mim Safada, maltreta, gosto dos três letra, chave mesmo de comer Você tá safada, maltreta, gostou dos três letra, chave mesmo de comer Foi com todo caramelo, ela me mostrou um sorriso tão belo Tô machando mesmo as princesas de castelo, escolhendo quem eu quero Se for botar no tempo lembra daquele menino Pra não te machucar foi puro e cristalino Hoje segue sem destino, jogou as granada e puxa o gatilho Sem perdão vai pagar tudo que fez comigo Sem perdão vai pagar tudo que fez comigo Se for botar no tempo lembra daquele menino Pra não te machucar foi puro e cristalino Hoje nós segue sem destino, joga as granada e puxa o gatilho Love, boy, vem É troca da dobra esta, mano Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau